Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e desde já te peço que você me siga no LinkedIn e também se inscreva aqui no canal, tá bom? E claro, ative todos os sininhos aqui para não perder nenhum vídeo, nenhuma notificação, ok? Bom, no vídeo passado, né, que a gente tava trabalhando com os nossos códigos aqui SQL, né, a gente viu o comando union, né, mas tem um problema, né, a gente viu que o union, ele faz consultas, né, uniões ali, mas de formas distintas, né, se tiver alguma informação importante que se repete em alguma coluna aqui, o union, ele não vai fazer isso, né, a gente vai pegar valores exclusivos na hora de montar e unir as nossas duas tabelas, mas para a gente corrigir isso, né, a gente pode colocar comando union all, né, Então, nesse momento aqui, a gente pode retornar todos os valores da consulta, o que não era possível com o union, né, isso trará todos os endereços, por exemplo, de todos os colaboradores, né, a gente viu que mais de um colaborador morava no mesmo endereço, então o union ficava atrapalhando essa consulta Agora, a gente vai ser possível, né, ter essa possibilidade de retornar valores repetidos na nossa consulta, então, quando a gente utiliza aqui o union all, né, vou apagar esse daqui, e executamos, olha, vamos executar aqui, né, a gente vê que nas nossas consultas aqui, eu vou trazer um pouco mais, a gente vê rua das flores, ó, rua das flores aqui, se repetindo, né, Então, ó, esse tem o mesmo endereço, e aí, pra gente ver que é do mesmo, é, são de funcionários diferentes, eu vou colocar aqui nome, né, nas minhas duas consultas, e vou executar novamente esse comando E aí, a gente vê que na rua das flores moram tanto o João Pereira, né, quanto o Antônio Arturi, então agora vai ser possível com essa consulta enviar para o RH e eles mandarem aí o vale, né, que é um benefício aí E não vai ter aquele problema de apenas um vale ser direcionado pra apenas um endereço, né, então, fica aí essa dica de você utilizar o union all na hora que for necessário repetir alguma informação Outra coisa também é que quando a gente tem exatamente as mesmas colunas entre as tabelas, né, que é o caso aqui de colaboradores, né, então você vê aqui na parte colaboradores, a gente tem nome, cargo, dados de contratação, telefone, e-mail, rua, bairro, cidade, estado, CEP E também temos na tabela de fornecedores, nome, contato, telefone, e-mail, rua, cidade, estado, CEP, a gente vê que tem na nossa consulta, ó, as mesmas colunas, né, tem ambas nas duas, então, é, quando a gente tem essas mesmas tabelas, as mesmas descrições, faz sentido a gente utilizar os comandos union e union all, né, então não é necessário a gente fazer nenhum tipo de relacionamento entre as tabelas por enquanto, ok? Então, se elas tiverem essa qualidade aí, a gente consegue utilizar o union e o union all tranquilamente, tá bom? Bom, até o próximo vídeo, foi!